Música Música Centenas de pastores e milhares de pastores pelo Brasil e pelo mundo afora. Porque esses bispos e pastores estarão conosco, se unindo aqui neste lugar, lugar onde Deus promete que toda oração feita nele será ouvida e atendida. É neste lugar, minha amiga, meu amigo, é para este lugar que todos os pedidos, todos os pedidos serão trazidos num determinado dia e aqui serão apresentados a Deus. Nós estamos nessa campanha que é a maior das campanhas, é a campanha dos maiores milagres no trabalho que nós realizamos, trabalho de fé que realizamos. E você dia após dia, acompanhando os testemunhos e o que nós estaremos orientando, vai descobrir o valor de uma fé, uma fé não religiosa, não emotiva, mas uma fé verdadeira, a fé consciente, a fé inteligente, a fé sacrificial, a fé abrahâmica. Daqui a pouco nós voltamos falando mais a esse respeito, mas descubra agora o valor dessa fé. Acompanhe. Eu sou um homem correto de caráter, um pai exemplar. Eu sempre sonhei em ter a vida que eu tenho hoje. Hoje eu sou uma mulher muito feliz, muito realizada. Mas nem sempre foi assim. Eu tinha como alicerce a minha mãe e ela veio a falecer. E aquele vazio que foi criando dentro de mim, eu fui preencher ele através de droga. Para suprir a droga, comecei a traficar. Numa ocasião, o meu pai me ligou, só que ele já praticava também em criança. Ele fazia a prática de estelionato. E ele começou a me usar para fazer esses delitos também. E aí começamos a vir fazer visitas em Criciúma. E numa dessas visitas, eu conheci a Eliane, né? Eu já era independente há 18 anos. Fui morar sozinha com uma amiga. A gente gostava de sair nos barzinhos e ir lá. Ela conheceu esse rapaz que era viúvo. Daí é onde ele trouxe o Pedro para eu conhecer. E eu gostei dele. E ele acho que se enganou também. Deu certo. E logo eu já fui morar com ele em Criciúma. E ela nem desconfiava. Você usava droga? E comecei a investigar. Comecei a investigar, a seguir. E aí foi onde eu peguei. E peguei a usar droga. E eu fiquei apavorada. E aí comecei a vender as coisas dentro de casa. E o meu nome até mesmo trouxe. Traficantes começaram a ficar ruim. Como se não bastasse a questão da droga aqui, né? Me tirou o chão, os pés. Eu ainda descobri que os dois, ele e o pai dele, eram bandidos dos dois. Isso passou uns dois anos. Eu fiquei grávida. Ganhei minha filha, minha primeira filha. Ele encontrou outro rapaz que fazia o mesmo que o pai dele fazia. E eles faziam juntos. E a gente, em grupo, abriu uma empresa para fraudar os fornecedores mesmo. Através de uma abordagem da polícia, na época, por denúncia de empresas que a gente fraudava, eu fui preso a primeira vez. Eu com a minha filha, bebezinha, eles vieram dentro de casa buscar ele da cama. E ele tinha passado a noite inteira usando droga. Quando saí, fiquei uma semana, no máximo, sem usar e voltei a usar novamente. Daí foi onde eu pensei assim, não, se eu usar droga junto com ele, de repente ele vai, né? Ele vai ver que eu estou usando a droga, ele vai assim, poxa vida, agora ela também não, né? Vou parar. E daí eu já estava grávida do segundo filho. E aí a gente saiu da casa que a gente morava e eu fiquei dois anos usando com ele. A gente via ela com o braço roxo, assim, e ela não dizia o que que era. Ela dizia que era, que foi tirar sangue, mas a gente via que não era, né? Como não tinha mais como conviver comigo, a minha esposa tomou a decisão de ir para a casa de uma irmã dela, a Elisete, com os meus dois filhos. E aí, para mim, foi como se tirasse o chão dos meus pés. Nessa época ele estava bem ruim, bem drogado, ele já estava vendo coisas, ele tinha mania de perseguição, ele se escondia dentro do guarda-roupa, ele se escondia embaixo da cama, isso ela contava, né? E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso e eu disse, para mim, pode ficar o tempo que for, eu visitar nunca mais. Eu prometi que nunca mais ia botar meus pés lá dentro daquele lugar e eu não fui. Quando eu via o preso receber visita e a minha visita não chegava, eu dizia, meu Deus, onde é que eu fui parar? Como é que eu deixei acontecer tudo isso comigo? Eu não tenho mais ninguém. Até que um dia, numa visita, que vinha o pessoal evangélico para evangelizar e junto com eles vinha um conhecido meu, do tempo que a gente usava drogas junto, só que eu via nele uma transformação. E aquilo foi me chamando a atenção e me despertando a curiosidade de perguntar para ele o que tinha acontecido na vida dele. Aí, então, ele me falou, disse, ele foi um amigo. Eu disse, quem é esse amigo? Dizendo assim, esse amigo é Jesus Cristo. Eu lembro até hoje que eu, mesmo sozinho, o meu orgulho, o resto ainda que eu tinha, eu disse, que coisa de crente, cara? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, Jesus Cristo vai mudar a vida, sim. Dizendo assim, se tu crer, ele vai mudar. Se tu não crer, tu vai continuar. Está vendo? O que que tu quer? E aí eu aceitei o desafio. Eu já comecei a ver mudança ali dentro, mesmo ali dentro. A vontade de usar droga eu já não tinha. E aí eu comecei a me apegar a Deus e foi mudando o meu caráter. Eu fui vendo e aprendendo a discernir o certo do errado. E comecei a praticar o certo. Saí do presídio, a primeira coisa que eu fiz foi ir para a igreja. E aí um dos meus propósitos já era voltar ao meu casamento. E aí eu vi que ele estava bem mudado, bem diferente. A minha esposa vendo essa mudança em mim, ela me aceitou e a gente voltou a morar junto. Um dia ele me chamou e perguntou, vamos na igreja hoje comigo? E a gente começou aí e eu já saí de lá em paz, com pensamentos de construir mesmo a vida. E aí eu aprendi a usar a fé, uma fé que não se sente, mas se obedece. E logo em seguida, veio a fogueira santa de Israel. Eu fiz meu sacrifício, eu renunciei o meu eu para fazer a vontade de Deus. E as coisas começaram a mudar. Dali ele começou, ele já foi chamado para um emprego que jamais ele imaginava assim, né? Porque da onde ele veio. E aí eu comecei a desenvolver o meu trabalho no ramo imobiliário. E veio uma oportunidade que eu vi de eu não trabalhar mais como funcionário dos outros. Eu ter a minha própria imobiliária. E fui prosperando. E com essa prosperidade eu fui realizando os sonhos, que era o sonho de uma casa própria. Então hoje eu tenho a casa dos meus sonhos. Hoje eu tenho a minha casa dos sonhos na praia. Tenho o carro que eu quero. A minha esposa tem o carro dela. Os meus filhos têm os carros deles, né? Claro que não foi da noite para o dia, né? Foi através de muito sacrifício. Hoje é uma vida maravilhosa, totalmente transformada. Hoje, graças a Deus, tenho paz. Eu que por várias vezes, né, maltratei a minha família. Hoje o nosso amor se renova a cada dia no meu casamento. A minha relação com meus filhos. E isso para mim não tem preço. Temos, assim, tudo que a gente quer. Quanto mais eu era fiel no meu pouco, Deus foi me colocando no muito. Por isso que eu nunca vou negar o que o altar está me pedindo. Aí está, minha amiga, meu amigo, o valor de uma fé que não se discute, uma fé que se vive, uma fé que se aplica, que se exercita de acordo com a orientação divina. É essa fé que muda, que pode mudar a sua vida. Basta que você tome atitude de submeter a sua vida a ela. Porque, ô bispo Renato, infelizmente, muitos têm dito que creem, mas vivem uma vida aquém dessa fé. Vivem uma vida mesquinha, uma vida medíocre. Uma vida que não condiz com a vida, como está escrito, do crente Abraão. Porque quando nós vamos ver a vida de Abraão, diz o texto sagrado que ele foi abençoado em tudo. Em todas as coisas. A vida dele refletia o Deus em quem ele cria. E a pergunta para você é esta. Você crê em Deus. Mas o que a sua vida reflete? A sua vida reflete essa crença? Você tem que pensar, você tem que raciocinar. Porque se não está refletindo a grandeza desse Deus que você crê, você descrê, então alguma coisa está errada. E nós descobrimos, através da fé abrahâmica, que o segredo para a transformação da vida é a obediência. Só há uma coisa que Deus não pode fazer por você. Uma coisa. Ele não pode obedecer por você. Esse trabalho é seu. É, a senhora acabou de falar que não é a fé que se sente. É a fé que obedece. Foi isso que Abraão fez. Abraão ouviu a voz e obedeceu. Então a pessoa que vive esperando sentir, o tempo vai passar e ela não vai sentir. Ela só tem que obedecer. E a partir de hoje, minha amiga, meu amigo, nós estaremos aqui por esses canais ou por esse canal que você está nos acompanhando, realizando essa caminhada, essa jornada da fé nos passos de Abraão, nos preparando para essa campanha que é a maior de todas as campanhas que nós realizamos, que denominamos a Fogueira Santa de Israel. Bispos e pastores de todo o mundo, de todo o Brasil, estarão trazendo os pedidos. O pastor da sua igreja, você que participa de uma universal, estará trazendo o seu pedido aqui para o Templo de Salomão. E aqui, no altar deste lugar, onde há uma promessa com respeito a este lugar, nós estaremos invocando o Deus de Abraão. Nós estaremos reivindicando, requerendo a bênção abrahâmica, que é tornar a sua vida a própria bênção. São 23 horas e 59 minutos, nós vamos entrar em oração agora. Nós vamos formar a corrente da meia-noite e, a partir de hoje, todos os dias, de segunda a sexta, estaremos aqui com vocês, nos preparando para essa campanha, a Fogueira Santa de Israel, aqui no Templo de Salomão. O Bispo Júlio, o Bispo Edson e o Bispo Formigone vão ministrar a oração. Vamos falar com Deus agora. Vamos realizar a oração da meia-noite. Deus, nós estamos aqui, diante deste Templo erguido para o Senhor, casa do sacrifício, onde o Senhor tem os teus ouvidos inclinados, os teus olhos abertos e atentos a todas as orações, porque esta casa foi consagrada com sacrifício. Por isso, meu Pai, a tua atenção é constante sobre este altar, porque todos que chegam ao mesmo o fazem para serem aprovados. Tem pessoas agora, nos assistindo, que vivem uma vida reprovada. Foram reprovados na vida sentimental, familiar, econômica, na vida física, por causa das doenças, das dores. Meu Deus, inclusive na vida espiritual, a depressão, a opressão. Essas pessoas estão cansadas de serem reprovadas e, por meio deste caso verídico, o Senhor está chamando este povo para este altar, para que sejam provados, mas sejam aprovados e desfrute de um corpo saudável, de uma vida sentimental realizada, de uma família unida, de uma vida econômica bem-sucedida. E, sobretudo, meu Deus, da alegria, da salvação, por meio de encontro pessoal com o Senhor. Então, que agora o Senhor fale com cada um destes que nos assistem, porque o nosso clamor é dirigido ao Deus de Abraão, que não permitiu que ele continuasse infeliz, frustrado, meu Deus, incompleto, mas o realizou. E é isso que o Senhor vai fazer com todos, meu Pai, que vão obedecer a voz da fé. Sim, meu Deus, essa é a nossa fé, é a nossa determinação. Quando nós falamos de fé, meu Pai, o nosso referencial é Abraão, porque quando o Senhor chamou, ele não tinha exemplo antes dele, meu Deus. Tornou-se Pai da fé pela obediência à Tua Palavra, meu Deus. O que o Senhor falou, o que o Senhor determinou para ele foi lei. Por isso, meu Deus, que o impossível se tornou possível na vida daquele homem, meu Deus, que já amortecido se tornou Pai. Meu Deus, nós sabemos que aí do outro lado agora há pessoas, que a vida dela tem sido um inferno, meu Pai. E não é por acaso que ela está sintonizada junto conosco neste momento. Há um propósito, meu Deus. A Tua mão está buscando pessoas que queiram uma mudança de vida total e completa, e é por elas que nós unimos a nossa fé agora, meu Deus. Nós formamos essa corrente positiva. Que o Teu poder alcance esta criatura onde ela estiver, meu Deus. E seja qual for o problema, seja qual for o impossível, meu Deus, que esta oração penetre nesta criatura, despertando dentro dela a mesma fé que o Senhor despertou em Abraão, para que a partir de agora, meu Deus, a caminhada desta pessoa mude e que ela conheça esse Deus vivo e poderoso que nós temos apresentado em nome de Jesus. Sabemos, meu Deus, que o altar do sacrifício sempre foi o divisor de águas. Sempre existiu um antes e um depois do sacrifício. E por essa razão nós estamos aqui te suplicando. Nós estamos aqui levantando a nossa voz, o nosso clamor ao céu, no lugar que os Teus olhos estão voltados, no lugar que os Teus ouvidos, meu Deus, estão abertos. O Senhor mesmo disse que estaria com os Teus olhos voltados para o Templo de Salomão. Então daqui do Templo de Salomão, nesta fogueira santa, meu Deus, Deus, o Teu poder chega até essa pessoa para levantar o caído, para curar o doente, para fortalecer o fraco, para reavivar esta criatura, esta pessoa que já estava prostrada, desanimada. Ó poderoso de Israel, nós sabemos que nesta fogueira santa o Senhor está levantando uma nova nação. O Senhor está levantando os filhos da fé abrahâmica para se assentar nas principais cadeiras desse país, para tomar posse do que há de melhor nesse país e ficar visto a Tua grandeza, o Teu poder na vida dos que creem, na vida dos que acreditam. Então nós entregamos todos nas Tuas mãos e determinamos o milagre no nome do Senhor Jesus. Minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja livre agora. Livre do medo, da incerteza, da insegurança. Livre da preocupação, da ansiedade. Livre de tudo aquilo que faz do Teu ser um ser inquieto, desassossegado. Seja livre agora de toda perturbação. Essa é a obra que o Espírito de Deus realiza no Teu ser. Você que está caído, seja levantado agora. Você que está fraco, seja fortalecido. A sua fé que está morna, fria, seja avivada agora. E que o Senhor, meu Deus, venha honrar cada servo Teu que ora conosco aqui desde a esplanada, meu Senhor. E aqueles que estão nas suas respectivas igrejas, no altar, estão em suas casas, meu Deus. Ser com cada um deles. Ser com os seus familiares. Ser com a Tua igreja, meu Senhor. Nós levantamos as nossas mãos. Usamos da nossa autoridade. E determinamos que os planos do inferno sejam frustrados agora. Que sejam amarrados os principados. As potestades, os dominadores. As forças espirituais do inferno sejam amarradas. Seja amarrada a língua mentirosa, bajuladora, caluniadora. Toda a força do inferno, caia por terra agora. Nome do Senhor Jesus. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de todo o Teu povo. Em o nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Todos os dias estaremos aqui, a partir de 15 para meia-noite, trazendo o que Deus tem feito. Não apenas falando do que Deus fez no passado. Mas do que Deus tem feito nos dias de hoje. Mostrando com isso o que Ele quer fazer também na sua vida. Ele quer e vai fazer coisas grandes. Coisas maiores. Coisas que você nunca imaginou, nunca entrou na sua cabeça, muito menos penetrou no seu coração. Coisas que você, quando sonha com elas, aliás, nem consegue sonhar. Foi o que Deus fez com Abraão. Mandou ele olhar para os céus e contar as estrelas. Mas como contar as estrelas? Ele estava mostrando o infinito e mostrando o que ele faria na vida de Abraão. Deus abençoe a todos.